Fala galera, aqui é o Marcos Teixeira do Ganhando Automático e hoje eu tô aqui pra responder uma pergunta Será que dá pra ganhar dinheiro com podcast? Mas fica até o final do vídeo porque além dessa resposta eu vou dar uma dica sensacional. Bora lá! Antes de eu responder que sim, que dá pra ganhar dinheiro com podcast, eu queria mostrar uns números. Em 2020 o mercado de podcast vai movimentar mais de 1 bilhão de reais. E segundo pesquisas, houve um aumento de 30% em relação a 2019. E no Spotify a produção de conteúdo pra podcast aumentou 240%. Poderia fazer uma lista gigantesca e promissora sobre motivos pra você fazer um podcast. Mas vamos pro que interessa. Se dá pra ganhar dinheiro com podcast e como você pode fazer isso. Aparentemente a produção de um podcast é mais simples que a produção de um vídeo. Mas só aparentemente. Porque a qualidade do conteúdo e a qualidade técnica também é super importante. Ah, mas você pode falar assim. Ah, mas eu não vou precisar de câmera e nem de iluminação. Mais ou menos, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso mais pra frente. Criar um podcast é parecido com criar um canal de YouTube. Você também precisa escolher um nicho, um tema, um assunto que você goste, que você domine, que você entenda. Pode ser um hobby. E claro, também existem podcasts generalistas, né? Que falam sobre um monte de coisa. Falam sobre tudo. E tem os que fazem entrevistas, que aliás, tá dando super certo atualmente, né? Você tem aí, desde os veteranos aí do Jovem Nerd, como o Flow Podcast. Que eu acho que hoje é o maior podcast do Brasil aí, do Monarque e do Igor. Mas você precisa, cara, de o quê? Você precisa de um roteiro, né? Um script. Você precisa de um microfone razoável e de uma edição final, né? Bacana aí pra dar um ar profissional ao seu podcast. Eu mesmo já tive um podcast, mas lá na pré-história, né? Muitos anos atrás, quando as pessoas nem imaginavam que era isso, né? Eu fazia um podcast com um amigo. Mas ali a gente já investia, né? Num script, num roteiro, né? A gente já pensava no tema, no nicho. E também, né? Investiu aí num microfone razoável, bacana aí. Pra dar um resultado legal, né? Tecnicamente falando aí, de áudio. E o que faz um podcast ou um canal de YouTube ter sucesso? Claro, é a audiência, né? Quanto maior a audiência, mais qualificada e engajada, melhor pro seu bolso. Uma audiência grande vai criar autoridade. E isso vai atrair patrocinadores e parceiros. Então vamos lá agora pra algumas formas, né? De ganhar dinheiro com podcast. Claro que se você já tiver aí uma audiência razoável, tá? Primeira coisa, criar um blog. Um blog com o mesmo nome do podcast. Esse blog, ele vai ser um hub, né? Uma central aí que vai conectar as suas redes sociais. Se você tiver um canal de YouTube também, você vai colocar lá. Vai ser um lugar onde você vai se relacionar com a sua audiência. Vai poder publicar conteúdos complementares ao podcast. Você pode adiantar algum assunto que você ainda vai falar no podcast, né? Dentro do blog também. Então é uma ferramenta muito legal. Outra coisa, crie uma lojinha, né? Uma loja com produtos que tem a ver com o seu nicho ou com a sua audiência, né? E divulgue lá no podcast e instale ela dentro do blog, tá? Dá super certo. Procure aí uma parceria com alguma empresa. Também isso é muito legal e funciona. A partir desse ano, o podcast começou a aparecer nas buscas do Google. Isso é muito legal porque você pode fazer anúncios, né? Você pode anunciar o seu podcast dentro do Google Ads e aumentar ainda mais a sua audiência. Outra coisa, use o marketing digital, né? Venda como afiliado, né? Divulgue o seu link de produto no podcast ou no blog. E cada venda que você fizer vai te gerar uma comissão. Use suas redes sociais também pra crescer o seu público, né? Uma rede social ativa vai ajudar muito. Então é uma coisa que tá rolando, que tá dando super certo. Tem anabolizado e turbinado vários podcasts por aí. Que é aquela dica sensacional que eu falei que ia dar lá no começo do vídeo. Mas antes eu queria te falar que existe um jeito de ganhar dinheiro de verdade, de forma consistente na internet. Que é o jeito que eu faço e que eu aprendi no método R.A. do Gabriel Nazajon. Que é pra quem quer mudar de vida e quer viver de internet de verdade, tá? Eu aprendi lá do zero, sem risco, com garantia e sem precisar investir grana. Então eu recomendo muito esse treinamento, que é o treinamento que eu fiz e que mudou a minha vida. E pra facilitar, eu tô deixando o link do treinamento aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica lá depois, dá uma olhada, né? Você mesmo, não vai pelo que eu tô falando. Mas eu recomendo muito que você faça esse treinamento. Porque se funcionou pra mim, eu tenho certeza que vai funcionar pra você. Beleza? Bom, e agora então, essa dica sensacional que eu vou dividir ela em duas partes, tá? A primeira é muito simples. Se você tem um canal no YouTube, tá? E ele não depende muito de recursos visuais. A boa notícia é que você já tem um podcast pronto. Você vai transformar o seu vídeo em áudio e publicar como um podcast nas grandes plataformas, né? Como o Spotify, né? O Apple Music, o Deezer e o SoundCloud, né? Mas o contrário também é possível. Que é o que o Monark e o Igor lá do Flow Podcast viram lá fora, né? Viram nos Estados Unidos, detectaram essa tendência e trouxeram pro Brasil, que é o videocast, né? O que é o videocast? Você vai gravar o seu podcast em forma de vídeo, tá? Você vai fazer lá um cenáriozinho e tal. Você pode fazer streaming, né? Você pode fazer ele como uma live ao vivo. Ou você pode gravar e postar depois. Você pode fazer sozinho. E você pode fazer numa mesa lá e colocar alguns convidados ou alguém pra entrevistar. Dá muito certo, tá? O vídeo, né? Claro, vai atrair o público do YouTube. E o áudio que você extrair desse vídeo vai virar o podcast e atrair público pra lá. E eles vão conversar um com o outro através do quê? Daquele blog que eu falei que vai ser o seu hub de conexão. Simples assim dá muito certo. E pra você que ficou até agora, eu tô deixando o link de dois outros vídeos aqui embaixo na descrição, onde eu falo de outras formas de ganhar dinheiro na internet. Eu vou ficando por aqui. Deixa teu like. Não esquece de se inscrever no canal. E compartilha esse vídeo com as pessoas aí, com a galera que você sabe que sempre teve vontade de fazer um podcast, mas sempre fica com o pé atrás ou não sabe por onde começar. E claro, não esquece de clicar lá no link do treinamento. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.